Trabalhar com células é fascinante. E hoje, diversas linhas de pesquisa utilizam cultura de células, desde a biologia molecular e biotecnologia, até áreas mais aplicadas da biomedicina. O cultivo celular envolve técnicas que irão garantir a má atenção e o crescimento dessas células em um ambiente artificial. Parece simples, mas essas células necessitam de meios de cultura especiais, além de condições ideais de temperatura e umidade. Além disso, essas células precisam estar sempre livres de qualquer tipo de contaminante. Para isso, utilizamos equipamentos especiais, como os fluxos laminares e as incubadoras, que irão garantir as condições ideais de cultivo e também mantê-las livres dos contaminantes. Por essa razão, é extremamente importante ter conhecimento dos princípios de boas práticas no cultivo celular antes de começar a manipular as células que você irá utilizar no seu projeto de pesquisa. Pensando nisso, a Comissão de Cultura e Extensão Universitária da USP e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Imperial Preto irão promover o curso Cultivo Celular, Tecnologias e Boas Práticas. O curso irá abordar desde os princípios básicos do cultivo celular até o sistema de cultivos mais complexos, como o bioreatório e os cultivos tridimensionais. O curso será realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2020 aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Imperial Preto e será administrada pela professora doutora Camila Zieschi Antonieto. O curso é aberto a toda a comunidade USP e também a comunidade externa. Mas fique ligado, as inscrições vão do dia 20 de janeiro até o dia 6 de fevereiro e podem ser feitas pelo link que está na descrição desse vídeo.